A Polícia Civil de Açailândia recuperou objetos e apreendeu acusados de arrombamento a um estabelecimento comercial na Vila de Mar. A Polícia Civil de Açailândia, comandada pelo delegado regional doutor Murilo Lapenda, através dos investigadores Ulisses, Wallace Costa e Frazão, apreendeu na tarde da última segunda-feira três pessoas acusadas de participação do arrombamento a um estabelecimento comercial localizado na Vila de Mar. Foram conduzidos até a carceragem da 9ª Delegacia Regional de Açailândia, Augusto César dos Santos, 18 anos, acusado de dar suporte, o menor das iniciais LDSP de 16 anos, que ao ser interpelado pelos policiais, assumiu-se um dos autores do arrombamento, ocorrido no último domingo, dia 16. Na ação policial foi conduzida uma terceira pessoa, uma mulher que está sendo acusada de receptação, identificada como Gessane dos Santos da Silva, de 29 anos. A Polícia Civil está também à procura de uma quarta pessoa, identificada como Ronaldo de Souza Monteiro, 24 anos, também acusado de envolvimento na receptação dos objetos. A Polícia Civil recuperou um aparelho notebook, um receptor de antena parabólica, seis espinas de mão, 13 relógios de pulso, dois aparelhos celulares, um óculos de sol, um HD externo, uma aliança, um controle remoto e aproximadamente R$ 2.020,00 em cêndulas. De acordo com a Polícia Civil, diante das provas apresentadas, o menor infrator confessou a autoria do crime, o que teria feito com o apoio de seu comparsa Augusto César. Todo o material subtraído foi recuperado pela equipe de investigadores da Polícia Civil e será devolvido aos seus respectivos proprietários. Já o menor, das iniciais LDSP de 16 anos, responderá por ato infracional, em procedimento compatível com o que diz o ECA. Augusto César e Gessane dos Santos foram ouvidos e agora estão à disposição da Justiça. A Justiça